Doutor Ricardo Maílio Maroubo, o profissional irá receber o título de cidadão assisense. A homenagem foi apresentada pelo vereador Rogério Nascimento. Doutor Ricardo nasceu em Cândido Mota e há sete anos reside em Assis. Me considero assisense e faz sete anos que eu estou na área da saúde aqui, na cidade de Assis, tocando vários serviços, toco o pronto-socorro referenciado do hospital regional e outros serviços médicos também da região. Durante a leitura da exposição de motivos sobre a homenagem, Rogério Nascimento enalteceu a atuação do médico durante a pandemia. No ano de 2020 a 2022, do início ao fim da pandemia, Covid-19, o doutor Ricardo era o médico coordenador da UTI Covid no Hospital Regional de Assis e da clínica Covid também no Hospital Regional de Assis. Época essa árdua em que o profissional se destacou não somente pelo excelente serviço prestado como coordenador das unidades, mas também pelo atendimento humanizado aos pacientes, chegando a ficar dentro do hospital por cinco dias consecutivos, na época difícil de se encontrar profissionais para trabalhar. Para o sogro do homenageado, o título é uma honraria. É um título, é uma honra para quem vive em Assis, como eu também vivo há mais de 60 anos. Vim para cá com cinco anos e estou aqui com 65. Hoje, para ele, é uma honra muito grande estar sendo condecorado com esse título de cidadão assisense honorífico. É uma cidade de Assis, é uma cidade que sempre gostei de morar aqui, é uma cidade que sempre me acolheu muito bem. É um título do coração aí, e agradecer novamente à Câmara, todos os vereadores, o presidente, e principalmente ao vereador Rogério Nascimento.